Bom, então nesse vídeo eu vou mostrar vários exemplos de provas por indução para a gente discutir algumas sutilezas que vão aparecendo durante a prova. E o primeiro exemplo vai envolver a sequência de Fibonacci, tá? É uma sequência bem famosa, tá? Ela é, essa sequência aqui, ela é infinita, certo? E ela é definida de uma forma recursiva, quer dizer, cada elemento depende de elementos dela, da própria sequência, né? A definição é a seguinte, o enésimo elemento, que eu vou chamar de Fn, ele é igual a 1 se o n for 1 ou 2, tá? Então o primeiro e o segundo elementos são fixos 1. A partir daí, a partir de n maior que 2, né? O enésimo elemento é a soma dos dois elementos anteriores, ok? E aí eu estou querendo provar a seguinte propriedade em cima da sequência. Eu quero provar que o enésimo elemento é um valor que é maior ou igual a 2 elevado a n sobre 2. Sempre que n for maior ou igual a 6, tá? Por quê? Porque para valores menores que 6, eu sei que não vale. Por exemplo, F de 4 é 3, né? O quarto elemento da sequência é 3. Só que 2 elevado a 4 sobre 2 é 4, né? E 3 é menor do que isso. F de 5 também. O quinto elemento é 5, só que 2 elevado a 5 sobre 2 é mais ou menos 5,6 alguma coisa. E aí não vale também. Mas F de 6 é 8 e 2 elevado a 6 sobre 2 também é 8. E a partir daqui parece, tá? A partir daqui parece que F de n vai ser sempre maior do que 2 elevado a n sobre 2. E aí a pergunta é, será que isso é verdade? Então, essas perguntinhas, esses problemas de indução em geral surgem por isso. Porque você começa a observar, olha, para 5 vale, para 6 vale, para 7 vale, talvez valha para qualquer n. E aí a gente tem que abrir mão da indução mesmo para provar isso, porque eu não vou provar um por um. Então, como toda prova de indução aqui, a gente tem um caso base. Então, como eu disse no vídeo anterior, a gente tem esse template. Isso vai acontecer sempre. Começa pelo caso base. Como o próprio exercício já está me dizendo que basta que eu prove para n maior ou igual a 6, né? O meu caso base aqui eu vou dizer que é n igual a 6, certo? Então, quando n igual a 6, o que a gente tem, né? Qual é o enésimo, o 6, o sexto elemento, na verdade, né? É 8. Por outro lado, a gente tem a propriedade que a gente quer provar, né? É uma relação desse valor com 2 elevado a 6 sobre 2. E isso é 2 elevado a 3, que é 8. E aí, de fato, nesse caso, f de 6 é maior do que 2 elevado a 6 sobre 2. Na verdade, é igual, inclusive, né? Mas se é igual, vai ser maior ou igual. Então, o caso base vale. Beleza. Passamos o caso base. Agora, a gente quer provar para um n qualquer. Para um n maior do que 6, né? Porque para o n igual a 6, eu já sei provar lá no caso base. Então, eu posso assumir aqui que eu estou falando de um objeto n, onde n é maior do que 6. O que a gente vai fazer também aqui é o padrão assumir uma hipótese, né? Eu vou assumir que f de qualquer coisa que seja menor do que n vai ser maior do que 2 elevado a k sobre 2 sempre que esse k estiver entre 6 e n, certo? Porque agora eu preciso provar para o n. Então, como a gente vai fazer isso? Eu costumo fazer sempre desse jeito. Eu vou partir do que eu sei sobre o meu objeto, tá? Então, eu sei, por definição, quem é f de n. A gente sabe. Para n maior do que 6, f de n certamente é f de n menos 1, mas é f de n menos 2, né? Isso é fato. Isso é a definição dele. Agora, aqui surgiu, né? Durante a minha discussão, dois objetos do mesmo objeto que eu estou querendo provar, que é um número na sequência de trigonate, só que menores do que o meu objeto atual, que é o n. n menos 1 certamente é menor do que n, n menos 2 também. Então, para o f de n menos 1, vale, por hipótese, que esse valor é maior do que 2 elevado a n menos 1 sobre 2. Ao mesmo tempo que vale para esse outro, que ele é maior do que n menos 2 sobre 2, certo? Então, aqui, nesse momento, a gente aplicou a hipótese de indução para poder, né, construir essa sequência aqui de expressões. E agora eu vou tentar manipular isso aqui, porque, olha, está quase aparecendo o que eu quero, né? O que eu quero é que apareça exatamente 2 elevado a n sobre 2. Aqui tem, né, se a gente destrinchar um pouquinho mais isso aqui, olha, isso é 2 elevado a n sobre 2 menos 1, né? Então, esse primeiro termo aqui é igual a esse. E, olha, o 2 elevado a n sobre 2 apareceu ali, só que tem um negócio extra. Modificando aqui, reescrevendo um pouquinho melhor, né? Então, isso é a mesma coisa que 2 elevado a n sobre 2, dividido por 2 elevado a 1, e o outro lado, 2 elevado a n sobre 2, dividido por 2 elevado a 1, que é 2, né? Ou seja, eu posso colocar o 2 elevado a n sobre 2 em evidência, e aqui eu tenho 1 sobre raiz de 2, e aqui eu tenho 1 sobre 2. Acabou aqui a prova, né? Não, porque o que eu quero provar é que f de n é maior ou igual a 2 elevado a n sobre 2. Não é 2 elevado a n sobre 2 multiplicado por alguma coisa, né? Só que, veja só, esse termo aqui, eu não sei quanto que é 1 dividido por raiz de 2, mas, certamente, 1 dividido por raiz de 2 é maior do que 1. Então, esse termo aqui, essa soma, isso vai dar um número que é maior do que 1. Mesmo que eu não saia exatamente qual é o valor, eu sei que é um valor maior do que 1. Então, aqui, isso é maior do que 2 elevado a n sobre 2. Agora sim, eu cheguei onde eu queria. Parti do meu objeto, fui fazendo várias observações ali até chegar em 2 elevado a n sobre 2. E eu consegui processar o que eu queria. Agora, essa prova tem um erro, tem um problema aqui. Bom, vamos supor que o meu n vale 9. Bom, n vale 9, não é o caso base, né? Então, a gente vai entrar aqui, eu quero provar para um n, 9. Quero provar que f de 9 é maior do que 9 sobre 2. Ah, então, basta que aqui, né, eu consiga dizer algo sobre o f de 8 e o f de 7. Beleza. f de 8. Bom, para provar para o f de 8, também não é o caso base. Eu vou ter que usar essa parte da prova para provar algo para o n igual a 8. Bom, veja que para provar para o n igual a 8, eu preciso dizer algo sobre o n igual a 7 e o n igual a 6. Então, beleza, vamos provar para o n igual a 7. Bom, o n igual a 7 não é o caso base, então eu entro nessa parte da prova. Eu quero provar para o n igual a 7, aqui é 7,5, né? Note que a gente usa aqui o fato das coisas anteriores serem verdades. Para o n igual a 7, eu preciso que o n igual a 6 e o n igual a 5 valham. n igual a 6 é maior do que isso, n igual a 5 é maior do que isso. Olha aí o problema, né? f de 5 não é maior do que 2 elevado a 5 sobre 2, tá? E daí, quer dizer que toda a minha prova está errada? Na verdade, não. Na verdade, quer dizer que você colocou o caso base a menos. Na verdade, a gente tem que provar para dois casos base. Tanto para o n igual a 6, quanto para o n igual a 7, tá? Para o n igual a 7, a gente sabe que f de 7 é igual a 13. E 2 elevado a 7 sobre 2, 2 elevado a 7 sobre 2, fiz as contas na calculadora, porque ninguém sabe isso aqui não, é mais ou menos 11,31, tá? Então, certamente, f de 7 é maior do que 2 elevado a 7 sobre 2. Então, realmente, o caso base, que agora tem dois casinhos ali, continua valendo, tá? E agora sim, né? Então, percebam que o problema se deu porque na hora de desenvolver aqui o passo, né? O que a gente chama de passo da indução, eu parti do meu objeto, beleza? Até aqui tudo ok. Só que eu precisava que dois objetos anteriores valessem, tá? Então, foi bem ali na divisa, né? Entre o que não é caso base e o resto que falhou, tá? Então, aqui eu precisei fortalecer um pouquinho mais o meu... Inserir um caso base extra ali para esse negócio funcionar. Próximo exemplo. Eu gostaria de provar que a frase N é um número primo ou é um produto de primos vale para qualquer N, né? Maior do que 2. Maior ou igual a 2, né? Porque a gente nem tem a definição de primo antes disso. Bom, claramente R de 2 vale, né? Porque 2 é primo. Então, R de 2 vale. E R de 7? R de 7 também vale porque 7 é primo. E R de 36? Bom, 36 não é primo, mas ele é um produto. Por exemplo, 36 é igual a 6 vezes 6, mas 6 não é primo também. Só que 6 é um produto. 3 vezes 2 e 3 vezes 2. Então, eu consigo descrever 36 como um produto de primos. Então, a frase, né? O R de 36 vale também. 46 também. 46 eu consigo escrever como sendo 2 vezes 23. E esses dois são primos. Então, é um produto de primos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos objetos, certo? Os nossos... No caso desse... Dessa frase aqui, o meu objeto é o próprio N, tá? Então, quando o N é igual a 2, ele é um primo. 3 é primo. 4 é produto de primos. Então, para provar o 4, eu vou usar o fato de que ele é 2 vezes 2 e que 2 é primo. Então, 2 vezes 2 é um produto de primos. 5 é primo, né? 6. 6 é 2 vezes 3. Então, para eu poder afirmar que o 6 é um produto de primos, o 2 tem que ser um primo ou produto de primos e o 3 também. Então, eu precisei aqui, né? De dois objetos anteriores para provar o 6. O 11. O 11 já é primo. 10. 10 é 5 vezes 2, né? 9. 9 é 3 vezes 3. Bom, eu estou usando o próprio 3 aqui duas vezes. 8 é 4 vezes 2. Então, veja, aqui a gente está criando relações, né? De um objeto para outros que não estão exatamente a uma unidade de distância. O Fibonacci era sempre, olha, eu quero N e eu passo que o N menos 1 e o N menos 2 já sejam verdade. O primeiro exemplo que eu dei no outro vídeo da soma, essa soma aqui, eu só preciso da soma até o N menos 1, né? Aqui não, aqui eu estou falando, por exemplo, aqui no 14, eu vou precisar do 7 e do 2, né? Lá no começo. Então, eu estou falando que eu, olha, para provar o meu N atual, eu preciso olhar para coisas, para mais de uma coisa, inclusive, que estão em uma distância bem maior, né? Do que uma única unidade. Bom, e está aqui formalizado essa demonstração, tá? Então, no nosso caso base, o N é igual a 2. Então, lembra, o caso base é o menor valor de N, para o qual aquela coisa que você quer provar vale, e você consegue provar diretamente aquilo, né? Então, o menor valor de N que faz sentido aqui para a gente é o 2, porque o 2 é o menor primo que tem. R de 2, né? A frase R de 2, 2 é primo ou é um produto de primos? É uma frase verdadeira trivialmente, porque o 2 já é primo. Então, ela já sai de graça para a gente aí que o caso base é verdade. Então, o que a gente quer agora é provar aqui a frase N, né? N é primo ou produto de primos vale para qualquer N maior do que 2, porque se fosse 2, eu já teria provado. Então, a gente coloca aí como hipótese, né? Que um número K é primo ou produto de primos para qualquer valor de K menor do que N e maior ou igual a 2, certo? Então, veja, aqui é muito importante realmente assumir que vale para todos os valores menores. No caso do Fibonacci, bastava que eu assumisse que valia para os dois valores anteriores. Mas aqui é muito importante que a gente assuma isso, de que vale para todos os valores menores do que N. Bom, então a gente está nesse ponto. Eu quero provar que um número N qualquer, ou ele é primo ou ele é produto de primos para qualquer valor de N que seja maior do que 2. Veja que se o N for divisível só por 1 e por ele mesmo, então, por definição, ele é um primo. Então, a frase diretamente vale nesse caso em que eu assumi que o N é primo, tá? Então, a gente tem basicamente esses dois casos para o N, né? Ou ele é primo ou ele não é. Se ele é primo, a frase vale diretamente. Se ele não é primo, eu preciso mostrar que ela vale porque ele seria um produto de primos, certo? Então, se ele não é primo, o que eu sei sobre ele? Que ele tem um divisor, um número X aí que é divisor dele, que não é nem ele e nem o 1, né? Então, essa é a definição do número não ser primo. Ele tem um divisor que é diferente de 1 e ele mesmo. Bom, então, se X é diferente de 1 e diferente de N, tem que ter um outro número Y que, quando eu multiplicar por X, vai dar o N, certo? Então, é possível escrever N como sendo essa multiplicação de X por Y. Agora, observe que tanto o X quanto o Y tem que ser valores menores do que N. Porque eu sei que o X é diferente de N. O Y também não vai poder ser igual a N, né? Então, ambos esses números são menores do que N. E só porque esses dois números são menores do que N, eu posso usar essa hipótese. Porque ela só se aplica para números que são menores do que N. Então, como o X é menor do que N, vale a hipótese. Ou o X é primo ou o X é um produto de primos. Mesma coisa para o Y. Ou o Y é primo, ou ele é um múltiplo, ou é um produto de primos. Mas, então, X vezes Y é um produto de primos. Então, de fato, eu consigo descrever o N como sendo um produto de primos, certo? Quando ele mesmo não é um primo por conta própria. Veja que a gente dividiu a nossa prova aqui do passo em dois casos, certo? No primeiro caso, o número já era primo direto e eu já resolvia o problema ali. Eu não precisei observar nada num objeto menor, né? A gente não precisou usar a hipótese de indução aqui. E tudo bem, isso acontece em muitos casos mesmo. Agora, esse é o exemplo mais legal. Eu sempre dou esse exemplo porque eu realmente, eu acho que ele talvez possa ajudar vocês a entender um pouco melhor. O que está acontecendo aqui. Nosso problema é o seguinte. A gente tem um tabuleiro de damas. Ele é quadriculado. E ele tem tamanho 2 elevado a N por 2 elevado a N, certo? Então, ele é 2 por 2, 4 por 4, 8 por 8 e assim por diante. Tem um quadrado desses que vai estar sempre removido. Então, aqui eu peguei um exemplo bem simples. Um tabuleiro 4 por 4, ele está quadriculado e um quadrado dele está removido. Veja que o enunciado me diz que tem um quadrado removido. Eu, no meu exemplo, peguei esse último quadrado aqui da última linha. Eu quero saber se eu sempre consigo ladrilhar esse tipo de tabuleiro com esses triminós aqui. que são triminós em formato de L, tá? Nesse exemplo aqui que eu dei, é possível. Então, está aqui como que eu ladrilhei esse tabuleiro, tá? Agora, o que eu quero fazer é provar que qualquer tabuleiro, para qualquer N, que o tabuleiro fosse de tamanho 2 elevado a N por 2 elevado a N, qualquer que fosse o quadrado removido, daria para ladrilhar ele, tá? Então, aqui a gente precisa realmente de uma forma bem mais sutil do que ficar fazendo exemplo para mostrar que esse negócio vale. A primeira observação aqui, e o motivo de eu ter colocado esse exemplo, é o seguinte. Quando a gente olha para um N, tem vários objetos lá dentro, tá? Então, o primeiro exemplo do primeiro vídeo, a soma. Só tinha um objeto, só tinha uma soma, era a soma do 2 elevado a 0 até o 2 elevado a N. No primeiro exemplo desse vídeo, que a gente viu o Fibonacci, só tem um objeto, que é o enésimo número de Fibonacci. No exemplo anterior do número primo, ou produto de primos, só tinha um número, o N. Agora, aqui a gente tem vários objetos. Então, por exemplo, se a gente fixa N igual a 2, esses aqui são todos os tabuleiros 4x4 que tem um quadrado removido, tá? Tem um quadrado faltando. Esses são todos os tabuleiros 2x2 que tem um quadradinho faltando. Sem condições de desenhar todos os tabuleiros 8x8 que tem, mas vocês entenderam a ideia, né? Agora, o que a gente está falando? Quando eu falo para vocês que eu quero provar P de N, né? Quando eu falo, olha, eu quero provar que P de 2 é verdadeiro. Eu preciso mostrar que vale para todos esses tabuleiros, certo? No exemplo ali de cima, eu dei para vocês e mostrei isso aqui, ó. Isso não prova que P de 2 é verdade. Isso prova um pedacinho do P de 2. Estão entendendo como que começa a ficar mais complicado agora? E é muito comum, em computação principalmente, a gente ver vários exemplos que a gente vai precisar provar coisas por indução, onde a gente não tem mais só um objeto de tamanho N, a gente tem vários objetos de tamanho N. Bom, mas então vamos tentar pensar numa estratégia aqui que a gente mais ou menos sabe que a gente vai precisar, né? Então, olha, eu sei que eu tenho um objeto aqui, nesse exemplo ele é 2 elevado a 3, né? 8 por 8, certo? E já que eu estou querendo usar uma prova por indução, a primeira coisa que eu preciso fazer, que eu sugiro para vocês, que vocês sempre façam também, é... Por enquanto não vamos pensar no caso base, tá? Não precisa pensar por enquanto como que é o menor caso que a gente vai conseguir resolver. Porque o problema principal numa prova por indução é como que eu pego o meu objeto que eu quero provar e enxergo o objeto menor dentro dele. Mas de tal forma que seja tão útil esse objeto menor que eu consiga resolver o meu, né? Por exemplo, aqui eu tenho esse tabuleiro 8 por 8. Qualquer tabuleiro menor aqui dentro é um objeto menor? Qualquer tabuleiro que eu pegar aqui, ó, 4 por 4. Isso aqui é um tabuleiro menor. Esse é um objeto válido para o meu problema? Não, né? Porque objetos válidos do meu problema são tabuleiros que têm um quadrado removido. Então, um tabuleiro 5... Então, por exemplo, esse tabuleiro aqui agora, esse subtabuleiro, vamos chamar assim, 5 por 5. Ele é um objeto válido para o meu problema? Ele tem um quadrado removido ali dentro dele. Também não, né? Porque no meu problema tem que ser potências de 2, o lado desses tabuleiros aqui. Bom, mas então esse aqui agora vai ser, né? 4 por 4. Beleza, olha. 4 por 4 e tem um quadradinho removido. Jóia! Então, eu sei resolver esse problema. Então, olha. Eu sei resolver esse tabuleiro menor, tá? Então, por exemplo, isso aqui. Resolveu. E daí? Eu queria resolver o tabuleiro 8 por 8. Como que esse menorzinho me ajuda a resolver todo o resto? Na verdade, ele não ajuda, tá? Então, é isso que eu quis dizer com o problema, né? Na hora que a gente for tentar provar a nossa propriedade para o N, aqui é muito dependente de problema, né? Como que eu reduzo isso? Como que eu penso nisso de uma forma esperta? O que a gente vai fazer nesse problema? Veja que tem 4 tabuleiros menores aqui, 4 por 4, que totalmente cobrem o tabuleiro original. Então, se a gente dividir certinho isso aqui em 4 tabuleiros menores, a gente conseguiu cobrir todo o tabuleiro original. Se eu conseguisse, por algum motivo, usar hipótese nesses 4, daí bastava combinar a solução que eles me deram, certo? Bom, veja, esse primeiro tabuleiro, realmente a gente consegue usar diretamente a hipótese aqui, que eu consigo ladrilhar ele, porque ele é um tabuleiro 4 por 4, então ele se encaixa ali numa potência de 2 com um quadrado removido, então eu sei ladrilhar ele. A parte esperta desse problema é que eu vou fazer os outros tabuleiros virarem um objeto válido para mim. No momento eles não são, porque eles não têm quadrado removido. Mas se eu remover esse quadradinho do cantinho aqui deles, agora eu tenho esses 3, agora são objetos válidos para mim, porque eles são tabuleiros menores com um quadrado removido. E, em particular, esse quadradinho é um formato de um triminó, né? Então eu posso pegar a solução de cada um deles e combinar elas mais esse triminó extra aqui para ladrilhar o meu quadrado original. Veja que essa ideia funciona, onde quer que fosse que esse quadrado original, do tabuleiro original, tivesse removido, certo? Se fosse esse aqui, o quadrado removido do tabuleiro original, aí eu ia aplicar a hipótese sobre os outros 3, arrancando esses 3 aqui. Então sempre vai ser possível fazer isso que eu estou construindo, independente de onde esse quadrado original lá estava removido. E isso é importante, a nova prova tem que ser genérica o suficiente, porque ela tem que funcionar para qualquer um desses objetos. E aí eu vou deixar como um exercício para vocês, né, formalizar isso. Qualquer que fosse o N, como é que seria que a gente faria essa... Como é que a gente faria essa prova, né? Descrevam essa prova aqui formalmente. O que eu quero observar aqui? Vamos supor que a gente tem esse objeto aqui, tá? Então eu tenho esse objeto. Pela minha prova que eu não descrevi, mas vocês vão descrever, o que a gente vai fazer é, para provar ele, eu vou precisar do resultado para esse quadradinho menor aqui, que é esse. Vou precisar do resultado para esse outro, que é igual. Né, esse aqui de cima vai ser igual. Quando eu remover esse daqui, esse objeto virou esse aqui. E quando eu remover esse quadradinho, esse quadradinho menor virou isso, tá? Então o que aconteceu? Eu tinha esse tabuleirinho aqui em mãos. Para provar ele, foi muito fácil quando eu falei, olha, remova esses três quadradinhos centrais. Porque isso certamente faz com que eu caia nesse caso ali. Caia em algum lugar, né? Aliás, caia em algum desses casos de um objeto menor, para o n igual a 1 nesse caso. Isso foi uma prova por redução, certo? Eu tinha meu objeto maior. Para provar algo sobre ele, eu enxerguei os objetos menores dentro dele. Uma vez que eu enxergo os objetos menores dentro dele, eu já assumi que a hipótese varia para esses objetos menores, né? Então foi bem fácil. A coisa mais complicada desse exemplo é que a gente precisou enxergar que a gente precisava forçar a remoção desses quadradinhos. Mas vamos supor que você gosta de fazer aquele tipo de prova por aumentação, né? Que é a prova onde você fala, olha, vale para um objeto menor e você começa a construir a coisa para o objeto maior. Então eu vou partir de um objeto menor e vou construir a prova para provar algo para o objeto maior. O que você precisa lembrar aqui é que eu preciso provar para todos esses, certo? Então quando eu suponho que vale para esse tabuleiro específico, eu não vou conseguir fácil. Vou conseguir, mas não vai ser fácil mostrar que vai valer para qualquer outro tabuleiro maior, tá? Então a partir de um objeto menor, nesse exemplo, né? Construir um objeto maior de tal forma que essa coisa seja genérica o suficiente para cobrir todos os objetos de tamanho N, não é fácil. Certamente a gente vai errar em algum momento, a gente vai esquecer alguma construção. Agora, a partir do objeto maior e enxergar objetos menores, é certeza que eu vou cair dentro da classe ali, válida. Vou cair dentro de um tabuleiro menor, né? Então aquilo ali vai ter que valer. Então o principal motivo que eu escolhi esse exemplo aqui foi para mostrar para vocês duas coisas, né? Primeiro, a classe de objetos pode conter muitos objetos e a gente tem sempre que estar atento a isso. Quando eu falo que eu quero provar para P de N, é para todo mundo com aquele valor de N, tá? E o segundo motivo é, não é só porque eu reduzi alguma coisa, né? Que vai valer a hipótese de indução. Então, tudo bem que esse aqui é um tabuleiro 4x4, mas eu posso usar a hipótese aqui? Não, porque aqui não tem um quadrado removido. Quando eu criei essa existência desse quadrado removido, aí sim, esse virou um objeto válido para mim. Aqui eu posso usar a hipótese de indução. Para finalizar o vídeo, vamos mostrar que todos os cavalos têm a mesma cor, tá? Então, eu quero provar que se eu tenho N cavalos, todos eles têm a mesma cor por indução em N, né? Desse resultado implica no fato que todo mundo sabe que todos os cavalos do mundo têm a mesma cor. Bom, claro que isso não é verdade, então tem que ter algum erro nessa nossa prova, tá? Vamos lá, então, caso base, né? O que é mais fácil, qual é o menor valor que é fácil provar esse negócio? Para um conjunto de um cavalo. Conjunto de um cavalo, todos ali têm a mesma cor, né? Porque ele tem a mesma cor, então realmente a frase vale para N igual a 1. Agora eu quero provar para um conjunto N maior ou igual a 1, qualquer. Minha hipótese é que em um conjunto de K cavalos, todos têm a mesma cor. Ah, onde K, né, é um valor menor do que N e é maior do que 1. Esqueci de colocar isso aqui. Então, beleza. Agora que eu tenho o meu conjunto de N cavalos, eu sei que esse N é maior do que 1. Vou chamar esses cavalos de C1 até Cn, certo? Todos eles. Vou dividir esse conjunto em dois. E esse, onde os N menos 1 primeiro cavalos estão no conjunto C1 e os N menos 1 últimos cavalos estão no C2, tá? Então, veja, esses dois conjuntos têm uma interseção aí bem grande, né, de cavalos. Tanto o conjunto C1, ele é um conjunto de cavalos, quanto o C2, ele é um conjunto de cavalos. Então, a gente está falando do mesmo objeto, conjunto de cavalos. Os dois têm menos do que N cavalos, né, porque claramente aqui tem um a menos do que o conjunto original e aqui também tem. Então, eles são, né, são conjuntos de tamanho menor do que N. Então, vale a hipótese, porque a hipótese vale para qualquer cavalo de tamanho menor do que N. Ok, então todos os cavalos do C1 têm a mesma cor, todos os cavalos de C2 têm a mesma cor. Agora, observe que o cavalo C2, ele está tanto no meu conjunto, no primeiro conjunto, quanto no segundo, né? Então, se todos os cavalos do primeiro conjunto têm a mesma cor do C2 e o cavalo do segundo conjunto têm a mesma cor, todos eles vão ter a mesma cor, né? Os N cavalos vão acabar tendo a mesma cor. E isso termina a nossa demonstração, que todos os cavalos, qualquer conjunto de N cavalos, todos eles vão ter a mesma cor. E aí fica como exercício para vocês me dizerem qual é, qual o problema aqui, onde que está o erro dessa prova. E aí fica como exercício para vocês me dizerem qual é.